4 fevereiro de 2017, 21 horas, 7 minutos, sábado Criançada se divertindo aqui, ó O que você tinta na cabeça aí, filha? Olha o arco Olha, 11 meses, né? 11 meses, hein, Neném? Tancredo, 4 anos, só tinha 5 Oi, Neném O que é isso, Neném? O que é isso? Que bico é esse? Olha o curtir da mamãe, né? É, aproveitou Você falou que curtiu a mamãe e dá um sorriso gostoso, né? Tá feliz, né, filha? Curtiu a mamãe? Meu papai também, né? Oi! Oi!